Toda mulher, em algum momento da vida, começa a refletir sobre a maternidade. Algumas já têm uma opinião formada sobre não querer ter filhos, e isso deve ser respeitado. Outras sonham com esse momento durante toda a vida, e ainda existem as mulheres que desejam ser mães, mas têm medo do que vão encontrar na maternidade. Geralmente, esse medo começa a ser formado quando a mulher constata que já é o tempo da gravidez acontecer. Esse medo pode ser influenciado pela mudança que o bebê promoverá na vida e na família, medo das alterações no corpo e as dificuldades da gestação. Medo de como serão os primeiros meses da criança e também como ficarão as finanças do casal. Antes de continuar, eu já te peço para se inscrever no canal, ativar o sininho, assim você estará ajudando outras mulheres a conhecer nosso conteúdo. E continuando... Apesar de não parecer, o medo de ser mãe, aliado com a vontade de conceber, é extremamente comum e compreensível. Então, se ser mãe é um sonho seu, comece a trabalhar suas emoções para superar esses receios antes de engravidar. Para te ajudar com isso, converse com pessoas que já são pais. A experiência é algo fascinante, pois te traz a segurança de que muitas pessoas já passaram pelo processo e conseguiram superar. Você vai ver que a maioria das pessoas com quem você conversar vão afirmar que realmente é muito desafiador. Mas, você também vai perceber que a maioria delas vai dizer que tudo isso se resumiu a nada quando pegaram o bebê no colo pela primeira vez. O planejamento é uma das coisas que também vai te dar segurança. É claro que nem tudo acontece de acordo com o planejamento. Mas, o fato de você estar financeiramente preparado para a chegada do bebê facilita a compra do enxoval, a montagem do quartinho e evita que vocês dependam da ajuda das pessoas para realizar esse sonho. Mas, se você já está grávida e está com medo da maternidade, não se desespere. Aproveite a gestação para colocar seus sentimentos no lugar. Saiba que nenhuma mulher está totalmente preparada para ser mãe e que você não precisa saber tudo. Quando nasce a criança, nasce a mãe. Você pode pesquisar, ler, estudar e tentar aprender tudo sobre bebês. E, mesmo assim, vai perceber que, quando a criança nascer, nem tudo que é ensinado na teoria serve para a prática do dia a dia. Cada mulher tem seu tempo e não dá para acertar tudo. A maternidade é aprendida diariamente. Às vezes errando, às vezes acertando. E não ache que todos os filhos são iguais, porque cada gestação é de um jeito, cada bebê tem suas peculiaridades. Apenas relaxe e desfrute desse momento, pois passa muito rápido. E aí, gostou desse vídeo? Então nos conte sua experiência nos comentários. Um grande beijo e até a próxima!